Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Como Utilizar Ferramentas de A Generativas com o CHAP-GPT de forma prática para resolver os problemas do cotidiano da sua função profissional. Beleza? Vamos lá? Vamos, vamos... Ah, já ia me esquecendo. Meu nome é Walter, sou professor e consultor de tecnologia especializado em inteligência artificial. E hoje nós vamos criar um robô para ajudar um perfil profissional que nós vamos criar. Então imagine você sendo um advogado tributarista de um escritório contábil e precisando montar uma base de dados que contenha tanto os casos e processos que foram já concluídos no escritório em que você trabalha e também que contenha jurisprudências que te ajudem a identificar bons argumentos para montagem do seu processo. Isso sim é possível e de forma muito simples. Eu vou mostrar para vocês com um prompt, um prompt que vai auxiliar vocês a criarem o robô, o GPT, que vai ser o especialista em argumentações para esse tipo de advogado tributarista. Tá bom? Beleza. Então, exemplificando. Eu vou montar um prompt, montei um prompt dessa forma. O prompt é, cria um prompt que possibilite criar um GPT especializado em estruturar argumentações de defesa para o advogado de um grande escritório de contabilidade especialista em direito tributário. O GPT deve ser treinado com uma base de dados interna, contando documentos históricos do escritório, fundado em 2000, com mais de 25 advogados. Então, por isso, a gente já vê que há uma base de dados importante e uma base de dados externa que inclua jurisprudência atualizada. E aqui eu vou dizer o que o advogado que vai estar utilizando esse robô tem que imputar de informações e o que o GPT tem que devolver de informações. Então, o input de inicial é a descrição detalhada do caso, questões específicas que precisam de defesa, a saída vai ser sugestão de estratégias, precedentes relevantes, sugestões de evidências, análise de mitigação de danos. E o GPT deve ser capaz de analisar casos históricos, consultar bases de dados externas, oferecer sugestões detalhadas. E, por fim, você vai... Porque é óbvio que o GPT pode criar argumentações e bases legais que ou não existam ou que não são aplicáveis. E, por isso, no final do prompt, nós vamos dizer o seguinte, implemente um feedback loop onde o advogado possa avaliar as sugestões do GPT e ele aprenda. Olha que interessante. Se porventura ia criar situações, criar jurisprudência que não existe ou que não está contingente, o advogado que utilizará o prompt vai poder dar o feedback e ele vai aprender e, a partir daí, ele vai seguir um novo caminho de aprendizado. Tá bom? E eu disse que, ao final, deixe um código do prompt para que eu consiga inserir no criador de GPTs do Chef GPT. Pessoal, olha só que bacana. Ele foi e me criou todo o prompt necessário para criar esse GPT, esse robô especialista em causas tributárias para um advogado tributarista de um escritório. Tá bom? Então, aqui tem todo o detalhamento. Eu posso vir aqui e copiar esse código e inserir na criação de GPT que nós vamos falar em um outro vídeo como a gente faz isso. Então, pasmem, a partir desse momento você vai ser capaz de criar robôs especialistas sobre o assunto que você quiser para te ajudar a montar argumentações, embasamentos jurídicos e etc. Tá bom? Grande abraço. Espero que tenha sido uma boa ideia. E se não foi, não tem problema. Sente o like, senta a mão no like se você gostou. Siga nosso canal, deixe seus comentários. Eu prometo que respondo a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.